Fala galera, aqui quem fala é o Tô Soares trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vim trazer uma tag É, a tag se chama, e se eu te perguntasse, é uma tag que, gente, assim, se vocês querem ainda o vlog de Cano Quebrado Comenta aí gente, dizendo, eu quero o vlog de Cano Quebrado, porque ainda tá nem limitado o vlog Eu tô achando que vocês vão se enviar demais no vlog, né? Aí, tipo assim, gente, então se vocês querem o vlog ainda, comenta aí, porque senão eu vou trazer mais tags Aí, qualquer coisa, eu posto algumas partes do vlog dos meus stories no Instagram Então, comenta aí o que vocês acham disso Agora, tá gente, pra vocês não se esquecerem, depois, ai, o que que era pra fazer, tem que botar no vídeo, ai, né? Mas, gente, é, o vídeo, o, a tag é basicamente assim E se eu te, é, perguntas aleatórias que você vai responder, tipo, e se eu te perguntasse qual é o seu hidratante? Aí eu vou dizer, entendeu? Ah, deixa eu ver Ai, gente, agora os meus horários de vídeo são terça e sábado Eu ainda tô ajustando, porque eu ainda tô, eu ainda tô meio em dúvida, mas se não sai terça ou quarta Não, vai sair o terça ou quarta e sábado ou domingo, porque eu ainda tô decidindo aqui, eu ainda tô meio confusa, sabe? Mas, gente, já deixa o seu like, a meta do vídeo pra esse like é 20 likes, então vamos chegar a 20 likes Se inscreve no canal, que é muito importante pra gente chegar a 400 inscritos antes de um ano acabar E, gente, meu aniversário, hoje, dia 22 de outubro, falta um mês pro meu aniversário, porque o meu aniversário é 22 de novembro Então, falta um mês pro meu aniversário, se você quer me ver feliz, compartilha com seus amigos pra gente chegar a 400 inscritos Aqui vai ter as notificações pra ver, pra quando ouvir o vídeo da HS5 você ficar sabendo e não perder o vídeo, entendeu, gente? Aí, compartilha com seus amigos, que é muito importante, com seus amigos da escola, com seus inimigos Tô brincando assim, não vou compartilhar, você brincar, compartilha sim, gente, pra ver quem compartilha mais, né? Aí... Ih, me sigam no Instagram aqui, é o primeiro link da descrição E agora eu vou começar essa tag, vamos lá Bom, gente, vamos lá, primeira pergunta Deixa eu afastar um pouco mais Deixa eu olhar aqui o papel, gente, porque tá anotado no papel, né? Porque, se não, eu não sei Vamos lá Você tem, primeira pergunta, você tem alguma mania? Se sim, qual? Gente, eu tenho algumas manias, é de roer a unha quando eu tô muito ansioso Tipo, quando eu vou fazer alguma prova ou teste que eu estudo muito, muito, muito Que eu até tiro uma nota boa, eu fico nervoso, não importa o que seja Qualquer coisa nova que a gente for fazer, que eu vou fazer na minha vida Eu fico nervoso e quando eu vou receber as notas da prova também Ah, é isso Ah, eu tenho uma mania também, como vocês já viram De ficar fazendo isso com o cabelo Quando ele não tá com gel, tipo hoje, ó, agora Eu fui nesse instante, ó Assim, porque pra ele não cair no olho, sabe? Aí eu tenho essas duas manias E, por enquanto, eu vou... é isso Vamos pra pra cima do velho Dois Desafio, tipo, dos meus amigos Ah, não sei o que, faz não sei o que, não sei o que É... vamos pra próxima pergunta Terceira pergunta Quem faz o serviço... quem faz os serviços domésticos na sua casa? Faz eu, minhas duas irmãs, Sabeca e Dora E minha mãe A gente faz serviço em casa, meu pai trabalha A também... é... eu e minha irmã também estudam Eu e minha irmã, mas... a do meio, eu estudo de tarde e a pequenininha, eu estudo de manhã Pra quem perguntar Quarta pergunta Você acha que às vezes compra os produtos sem necessidade? Gente, assim, eu nunca comprei produtos sem necessidade Porque eu só comprei um produto que eu sei que eu vou usar Até porque é um produto inútil que eu não vou usar Então não tem pra quem, entendeu? Só se for nem feito É... então eu acho que não Só compra o que eu vou usar Sem contar que o dinheiro não é tão grande assim pra sair comprando O que... sem necessidade O que é sem necessidade, né? Vamos pra próxima pergunta Quinta pergunta Você fuma? Gente, nunca fumei, não fumo e nem quero fumar Pretendo, né? Gente, a bolsinha tá lá atrás, debaixo da cama Eu tô agoniado, velho Eu tô agoniado querendo trazer a bolsinha pra cá, gente Eu não sei porque eu tô agoniado Vamos pra próxima pergunta Quinta pergunta Quantas pessoas moram na sua casa? Comigo são 5 pessoas e 3 vestidos de estimação Um gato e dois cachorros e um passarinho Vamos pra próxima pergunta Tem medo de envelhecer? Gente, assim Não é que eu tenho medo de envelhecer É, eu tomo um pouquinho de medo Mas, tipo assim, eu tenho medo de perder meus pais, meus irmãos Meus bichinhos de estimação Por isso que eu não quero envelhecer Porque eu sei que quando eu ficar velho Muita coisa já não vai mais existir Aí eu fico meio triste, né? Muita coisa que existe hoje, muita pessoa que não existe hoje Mas eu vou perder Porque eu vou estar velho Se eu vou estar velho, provavelmente eu não vai ter mais Mas, tipo Crescer de idade eu não tenho medo não Mas chegar na velhice Ai, gente, eu acho que tem um pouco de medo Oitava pergunta Você usa maquiagem vencida? Gente, primeiramente Que eu não uso maquiagem E se eu não uso maquiagem Eu não uso maquiagem vencida, né? Próxima pergunta, aliás Sobre qual sua prioridade na vida? Gente, assim, eu não sei bem Eu não entendi muito bem essa pergunta Mas, eu quero estudar Me formar Estudar mais Me formar Trabalhar Seguir meus sonhos E fazer tudo Aproveitar a vida Como se a pergunta não tivesse amanhã Porque Essa é uma vez que a gente vive, né? Décima pergunta Joga lixo Você joga lixo na rua? Assim, gente Eu jogava há muito tempo atrás Porque eu era burro, né? Tô brincando Assim, mas eu era um Bem... Não é? Porque Eu não sei Porque eu tenho a preguiça De jogar no lixo Aí, hoje Quando eu sei Eu não vejo nenhum lixo próximo Ao local onde eu vou jogar É... Onde eu... Tipo assim Quando eu não vejo lixo Lixo pra Jogar papel Digamos assim É... Eu coloco ele no bolso E quando eu chego em casa Eu jogo no lixo Geralmente Quando eu chego... Quando eu vou vestir a calça Eu sinto um monte de papel de balinha No meu bolso Assim... Porque eu me esqueci de tirar Quando eu chego em casa Aí... Fica um monte de papel de balinha no meu bolso É... Você usa hidratante facial? Gente... Nunca usei hidratante facial Hum... Pretendo usar, né? Com preço mais Mas... Agora... No mesmo tempo É... Décima segunda Com... Que frequência Você faz as unhas? Gente... Fazer as unhas é ruê Com muita frequência, viu? Agora você ia fazer a unha de pintar a lixa Não sei o que Não sei o que Nenhuma, gente Eu... Assim... Quando eu faço isso Geralmente só... Nem lixo Nem essas coisas Não... Só pinto de base Só... Ah! E teve um dia que eu deixei a base Tipo assim... Por... O quê? Eu acho que mais de dois meses Aí depois foi que eu fui perceber Aí... Tipo... Aí eu tirei De minha irmã Gente... Eu já volto, tá? Com o abraço no pé Bom, gente... Voltei aqui, né? E... Agora vamos continuar Vamos lá Você está lendo algum livro atualmente? Qual? Gente... Assim... Eu não gosto muito de ler livro, né? Então eu não estou lendo livro nenhum Próxima pergunta Qual a câmera que você usa para gravar seus vídeos? Gente... Eu uso só a câmera Não tenho câmera, não Pretendo comprar, mas... Não tenho câmera, não Próxima pergunta Vamos lá É... Peraí ainda É... Qual o seu cheiro agora? Gente... Provavelmente é de laranja É porque eu estava comendo laranja nesse instante, sabe? Então provavelmente é de laranja Eu sou de laranja É... Você sempre tem créditos no celular? Gente... Já tive crédito no celular uma vez Porque assim... Qual lugar que eu vou tem wi-fi e eu pego Então... Gasta dinheiro com crédito? Pra quê, né, gente? O meu já veio completo? Aí eu só usei Hum... Você é uma pessoa sociável? Gente... Eu me considero assim, né? Agora... Não sei se o povo me considera, né? É... É... Porque... Eu acho que o povo não me considera muito assim... Eu sou muito debochado e às vezes eu me estresso... Ai... Tipo assim... Eu... Eu desfazio muitas amizades, sabe? Mas... Gente... Eu sou muito sociável É... Você é feliz? Gente... Eu sou super feliz até porque não tem pra que ficar triste, né? Minha vida... Pra mim é ótima Eu amo minha vida Você é vingativo? Gente... É assim... Eu me considero vingativo assim... Porque tudo eu quero me indicar Então... Sim... Eu me considero vingativo É... Assim... Por uma pessoa ou um grupo de pessoas Gente... Hoje mesmo eu me sinto evitada Porque tipo assim... Eu tava falando pras pessoas, né? Quanto eu pesava e quanto eu tô pesando Não mudei nada Aí tipo assim... Aí... Meu... Meu amigo... Como se diz ele? Que eu nem vou citar a nome, né? Disse assim... Nossa... Mudou... Mudou minha vida Aí... Disse não sei o que lá pra menina Falando mal de mim Com certeza É... Aí... Tô com vontade de falar um monte de coisa pra ele Sabe, gente? É porque... Eu tava no meio da rua Mas eu ia falar Aí... Vamos pra próxima pergunta Eu já já falo Sim, gente... Continuando... Porque a memória acabou, né? Aí eu tive que parar Continuando... Foi assim... Aí... Esse menino tava falando mal de mim Que disse... É meu amigo Aí eu disse assim... É... Pra falar na minha... É... Na minha esquerda todo mundo fala Agora é pra falar na minha frente, né? Aí eu disse... Eu não tava falando mal de você Ah, não... Tá falando o quê? Bem... Eu sei que bem é quem ele não tá falando, né, gente? Aí eu saí... Morrendo de raiva Mas deu vontade de falar um monte de coisa pra ele E por que que eu não vou dizer o que eu tava com vontade de falar? Porque... Tipo assim... É... Pelas características eu vou expor a pessoa Então... Não vou dizer... Porque pode... Não é? Dá... Mas... Tipo assim, gente... Essa pessoa já é a quarta ou é a quinta vez Que ela fala mal de mim E eu continuo Mas... Gente... Eu cansei... Porque... Bipolar... E a lei... E a... Falsa... Não... Bipolar e falsa ainda mais... Não... Quero não... Quero de jeito nenhum sendo amigo... Porque... Não dá não, viu? Então... Já me sentei habitat sim Porque tava todo mundo conversando Vou só resumir Aí eu falando, né Quando eu falei Aí tipo... Aí... Depois que eu falei Não é bem efetado É porque eu queria desabafar, né Mas... Eu acho que já Aí deixa eu continuar Aí tipo... Aí eu falei Não mudou nada na minha vida Meu amigo disse, né Aí eu peguei Fiquei com raiva E saí Porque tipo assim... Era pra ser amigo Ele também não mudou nada na minha vida, gente Desde que ele nasceu Tô bem? De jeito que eu tô Mas... Se você estiver vendo esse vídeo Tô nem aí pra você E... Agora vamos para a penúltima pergunta Ai meu Deus Gente... Peraí muito Gente... Olha só a letra que eu fiz aqui Pelo amor de Deus Nem eu tô entendendo Mas é preguiça Aí eu só fui fazendo assim Gosta de... 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 Ah, só eu queria perguntar essa não Vamos pra outra É... É... Você acha que... O que você acha de pessoas que dizem que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer? Primeiramente... Vamos lá, né gente? YouTube é uma forma das pessoas se expressarem Então... Se você diz... Ah... É YouTube é... É pra... Pra gente que não... Não tem o que fazer... Gente... Eu... Faço um monte de coisa... Estudo... Faço as obrigações de casa... Gravo vídeo... Edito... Posto... E ó... Nem tô fazendo nada, ó Então, gente A gente tem o YouTube Porque a gente quer Se você tá incomodado Se você tá incomodado Ah, YouTube é pra gente que Que não tem nada o que fazer Você tá olhando, velho Aposto que você tá olhando um vídeo aí Se você disse isso, né Se você não disse, beijinho pra você E pra você que também disse, beijinho pra você É... Aposto que você tá olhando algum vídeo aí E você não tá fazendo nada Então aí, quem é? Porque eu tô gravando, editando, postando Fazendo a descrição Fazendo a capa Fazendo atividade de casa Estudando Lavando louça É... Aguando grama Tudo de uma vez E... Não... Não é... Não é coisa pra gente Que não tem o que fazer Então Se você diz isso Um beijo pra você Porque você tá apenas falando O que... É... Mentiras E quem não tá fazendo nada é você, né Que tá aí falando mal Dos youtubers Beijo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal É... Pra gente chegar a 400 inscritos Antes de o ano acabar É... Me siga no Instagram Ativa as notificações O Instagram É o primeiro link Da descrição Compartilha com seus amigos Um beijo Tchau 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 Tchau